Prepara o desfile aí, porque a gente vai receber agora ela, uma mulher incrível, que é professora. Gente, pode subir aí, cadê o pardal, gente? Ela é professora de língua portuguesa e na última semana viralizou nas redes sociais. E um grupo de alunas resolveram gravar seus looks únicos, né? E super empolgadas, mostrando cada produção da professora, que eu concordo, realmente incrível. Então, meu boa tarde vai ser pra ela, professora Natália. Seja bem-vinda, você tá vendo aí as imagens, ao Pode Entrar, né? É um prazer ter você aqui pra contar um pouco dessa história maravilhosa. Não só a sua história também, porque a gente tá chegando aí no período do mês da mulher, né? E que a gente sabe que tem muitas mulheres empoderadas e que precisam se empoderar, inclusive, que são da área da educação, como você. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal de casa. Meu nome é Natália Dias, sou professora no Instituto Federal do Piauí. Atualmente, estou trabalhando em Piripiri já há oito anos. E esse vídeo veio, assim, pra revolucionar a minha vida. Mas muito mais do que roupa, eu acredito que ele falou de carinho, né? Foi uma troca de energia. Verdade. Na minha relação com os alunos, na relação que existe também entre os professores. Então, assim, foi revolucionário, mas também foi muito bom saber que o afeto ainda dá notícia, né? É, que eu ia justamente perguntar isso. Qual é a sensação de receber tanto carinho, né? Que é uma coisa mútua. E, ao mesmo tempo, mostrando um pouco dos seus looks, porque é uma admiração, é uma inspiração, né? E aí, ganhou muitos seguidores. Como foi? Conta pra gente. Muitos, muitos seguidores. Eu tinha mil e um pouquinho, já tá em mais de 15 mil seguidores. Assim, recebi mensagens carinhosas do mundo inteiro, de pessoas da África, Venezuela, Espanha, Madrid. Que coisa boa. Então, assim, foi além de todos os estados do Brasil. Então, recebi muito carinho. E fiquei também feliz porque os meus alunos de anos anteriores também... Ressurgiram, né? Ressurgiram. Ressurgiram e também mandaram mensagens carinhosas. E a questão da vestimenta é muito mais de uma forma que eu tenho de respeitar e de valorizar o meu ambiente de trabalho, a minha relação com o aluno. Então, eu nem penso muito em conceito de moda. Eu penso mais numa troca de energia, porque eu sei que eles ficam felizes quando eu chego arrumada. Então, eita, ela tá linda. É como se estivesse tendo aí também uma consideração e uma valorização. Porque, às vezes, a pessoa, até por estar dentro de casa, aí não, vou me vestir de qualquer jeito. Vou lhe dar uma aula e volto, né? Exato. Aí, vou só dar uma aula, não vou nem... Ah, vou só prender o meu... Não. E aí, você se vestindo pra aquele momento, que é muito especial pra quem tá do outro lado, sentado ali nas carteiras, né? E aí, sente aquela troca. E aí, eu sempre dizia pra eles que a minha preparação pra o nosso encontro semanal começava um dia antes de eu viajar pra Piripiri. Na escola, se eu daria aula três vezes por semana, eu ia escolher um look pra cada dia. Então, eu disse assim, olha, gente, a nossa relação, o meu carinho que eu tenho por esse momento, ele começa ainda na minha casa, quando eu escolho as roupas, quando eu faço uma maquiagem, ainda que simples, mas eu acordo um pouco mais cedo pra dar tempo de fazer uma maquiagem, pra eu me arrumar, pra tomar café, pra fazer a minha atividade física mais cedo. E tem coisa melhor do que a gente se sentir bem, estando assim, bem produzida, né? Exatamente. Passar um batom. Às vezes, a gente acorda até assim, meio que com alguns problemas, quem não, né? Isso, com certeza. E aí, só em você estar se produzindo, né? E levando alegria e autoestima pras pessoas, né? Você acaba também adquirindo um pouco. E isso se expande, isso se estende. Porque na sala de aula, quando os alunos chegavam, que eles já chegavam arrumados e cheirosos, né? Porque os alunos de Piripiri são cheirosos e arrumados também. E aí, eu já elogiava, já olhava pra eles e dizia, olha, muito bem, você tá lindo, você tá cheiroso, muito bem. Então, é uma coisa que se expande, se estende, né? E vira um movimento, na verdade. E são mais do que elogios, são palavras mágicas que fazem parte do dia a dia, que às vezes as pessoas esquecem de um bom dia, nossa, como seu cabelo tá maravilhoso e tudo, né? É isso aí. E hoje, nós trouxemos o desfile em especial, mas não ela ditando moda, lançando nada, não. A gente trouxe aqui as modelos da agência The Walls Models. Obrigada, meninas, por terem aceitado o convite. E elas estão vestindo looks da professora, looks que, inclusive, Natália, viralizaram, né? Exatamente, é, os dois. E vamos falar da primeira opção aqui, são os dois, assim, que você escolheu pra ir pro programa. Olha que look incrível, o poá que nunca sai da moda, né? E ele é leve, né? E traz uma coisa, assim, de sofisticação. E ao mesmo tempo, como eu passo o dia inteiro no campus, Piripiri... Tem que ser confortável, né? É uma coisa que me deixa confortável, então eu gosto muito desse vestido. Me fale uma coisa, você, agora falando em moda, de fato, você tem inspirações, você tem uma costureira que produz os looks pra você? Você é daquelas, tipo eu, que adoro ir pro varejão da vida, comprar os tecidos e fazer várias produções? Ou você também gosta de comprar em algumas lojas, já tem algum fornecedor? No campus em que eu trabalho, lá nós temos o curso no ensino médio, que é o integrado em vestuário, e nós temos também o design de moda no superior. Que tem muita gente boa. Exatamente, então os profissionais, os melhores profissionais da moda estão lá. E aí, a partir também da minha relação com esses profissionais, como com todos os professores do campus, é que eu me sinto motivada a me vestir. Lá em União, por exemplo, tem uma loja que tem uma loja de União. Que você já se identificou. Exatamente. E em Miguel Alves, que é a loja favorita, né? Da Maria Salles. Então é uma loja, assim, que me representa. Eu também gosto muito de crochê. Então, lojas, ó, podem estar aí enviando os recebidos para a professora, porque ela merece, viu? E eu gosto muito também de usar peças de crochê. Eu também gosto. Que são feitas lá em Feira de Santana. Na Bahia. Exatamente, o Inicrochê, que ela distribui para todo o Brasil. Que massa, ó. Então aqui, o look que você viu aí no vídeo, está aqui, ó, com a nossa modelo. E agora a gente vai entrar com uma outra opção, que esse me lembra muito o estilo da professora Helena do Carrossel, né? Que a gente assistia ainda na infância. E é bem o estilo da professora Helena, aquele look total black com essa composição por cima, né? Exatamente, porque ele é um pouco mais, né, cotado, né? Mas aí eu coloco uma... Um sobretudo por cima. Um sobretudo por cima, coloco uma peça por baixo, né? Para ficar mais discreto, para respeitar o ambiente em que eu trabalho, a minha relação também com os alunos. E aí eu gosto dessa composição desse preto com essa cor mais aberta, né? E pode tirar o nozinho e fechar, né? Colocar um colar. Exatamente. Usar e abusar da imaginação. Eu também gosto muito dessa peça. Mas essa daí, por exemplo, essa peça preta é da loja favorita. Olha aí, que show. E você trouxe aqui alguns livros também, né? Sim, eu escrevo poesia. Sério? Olha que coisa maravilhosa. E aí nós temos aqui alguns livros. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o primeiro, que é uma coletânea dos poetas lá de União, que é a cidade em que eu nasci. Um beijo, Poetas do Estanhado. Poetas do Estanhado. Quando ele foi lançado? Ele foi lançado... Eu não lembro, porque foi a primeira coletânea. Acho que tem ali na... Está aqui. Setembro de 2021, né? Foi para comemorar os 10 anos dos nossos encontros. E aí tem textos meus e textos de outros poetas. Qual o seu que eu posso ler aqui? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse insuficiente. Me dê um que eu quero aqui. Recitar suas poesias, né? Pode preparar um som de fundo aí o nosso sonoplástico, que eu vou recitar aqui uma poesia da nossa querida professora Natália. Ah, está aqui. Olha, já está até com marca... Já, marca texto. Esse aqui. Pronto. Esse aqui foi um poema que eu fiz em homenagem ao meu marido. Sério? Quantos anos de relacionamento? Ah, já. Nós somos amigos há mais de 20 anos, mas casados, 7. É? Já tem fruto da relação? Tem, tenho dois filhos. Afra Dandara, Ian Ravei, um beijo. Mamãe ama demais. Que tudo, beijos. Ela se emociona ao falar dos filhos, claro que não, né? E aí, esse é um poema... Negro, vinho, tinto. É um poema de dois negros, porque ele é negro como eu. Uma história de amor. Uma garrafa de vinho. Olha, já me arrepiei. Olha que eu vou recitar aqui a poesia para vocês. Primeiro, o ensejo. No contorno da garrafa, o conteúdo que aguarda, o abraço do despejo, a rigidez do metal, invasão concretizada. Espia o cheiro retinto, serpenteando os teus sentidos. No líquido em oferenda, apuras a saliva e mergulhas fecundo nas amarras quebrantadas. Eis o cálice elevado em tuas mãos. Cheira a curva que reluz no jazigo nua e a cada gota embriagada a cicatriz das tuas memórias. Vem e enegrece o tinto vinho nos meus sabores. Mergulha as tuas mãos nos meus primores e molha a gruta funda do desejo. Gente, estou me arrepiando mais. Vem beber em meu sorriso tua sede e apetece o devaneio ao gole teu. No desaguar da bruta, cor, hora despida, negro tinto, cristalino, vinho meu. Gente, olha. Que palavra. Ele é um sortudo, né? Olha o que é o tinto vinho dela. Vim, vou te dizer. Arrasou. E aqui nós temos outras, né? E aqui nós temos outras. Tem essa que é uma coletânea em colaboração com o Campus Parnaíba, o Instituto de Parnaíba. Esse aqui é o Prelúdio Todos os Anos. Nós temos um grupo também que a gente lança poesias. Esse e esse é da mesma do Prelúdio, Poemas para o Piauí. Poema de Infância, né? E esse é o mais recente, que esse aqui ainda está fresquinho. Deixa eu dar uma olhada. Sabores e Saberes Poétnicos. É uma coletânea de poemas feitos por professores, técnicos e comunidade externa do Campus Piripiri, porque lá nós temos um núcleo de estudos afro-brasileiras e indígenas, que é o NEABI, e que a gente faz uma movimentação bem incisiva nessas questões no combate ao racismo, ao preconceito. Muito bom. E aí o lançamento desse livro será em março, no final de março. Estaremos lá, com toda certeza. Liberdade em movimento. Muita coisa que a gente enfatiza aqui no nosso programa. Você está de parabéns pelo seu trabalho como mulher, como professora, por ter esse diferencial de levar o melhor para os seus alunos, né? E levar mais alegria para o dia a dia, porque eu acho que de mimimi, de problemas, a gente já está cansada. Então vamos trazer mais alegria para a vida das pessoas, né? Porque a gente faz a nossa parte, o mundo fica bem melhor, né? Verdade. E aí, para fechar, a gente tem aqui mais um look. A peça em crochê. É que ela falou que é super apaixonada por crochê, eu também sou. Inclusive, no curso eu vesti a Maria Vaidosa, que é incrível. Você vai dar a pena se acrescentar também o trabalho dela. Olha, a manga, você vê o diferencial dessa manga aqui de crochê, que a gente imagina, assim, tipo como se fosse um punho, né? Isso. Muito delicada. Fica assim, um pouco bufante, né? As saias midi, que é característica também do estilo de uma professora elegante, clássica e chique, né? Adorei. E levanta para mostrar esse seu look aqui. Vamos encerrar aqui o desfile ao lado das meninas, né? Para agradecer e parabenizar você, essas meninas gigantes, né? E lindas. Olha aqui, quero te abraçar. Ah, muito obrigada. Parabéns, sucesso. Volte sempre trazendo mais novidades, né? Muito obrigada. E olha aí o look maravilhoso. Essa aqui é a calça da loja favorita, né? Lá de União, Miguel Alves. E assim, em cada município que você está frequentando, sempre você vai trazendo um pouco da cultura e da moda. Exatamente, pesquiso bastante, gosto bastante, porque eu acho que se vestir para o outro é também uma forma de carinho. E eu aproveito aqui também a oportunidade porque a viralização, né, desse vídeo, ele se deu nessa troca de carinho. Então, ao meu terceiro ano informática também, muito obrigada pelo carinho, por todos os nossos momentos foram grandes e foram bons. Então, a vocês, ao meu campus, Piripiri, aos meus colegas professores de quem eu sou fã demais. Eu tenho uma amiga que também é professora do IFP. Um beijo muito carinhoso. A querida, tem a Liana, né, que fica no campus do dia seu. E tem a Janaine. Conheço a Liana. Maravilhosa, que está gravidinha, vai ter aí o Vitor Emanuel. Então, um beijo para todos vocês aí do IFP. Obrigada mais uma vez. Beijo.